Para cabelos incríveis, eu conto com especialistas. E para os pés também. Chegou o Amopé Pad Perfect. O esfoliador eletrônico com tecnologia europeia que remove delicadamente a pele áspera dos pés que ficam luxuosamente macios desde o primeiro uso. E com o Amopé Serum, você garante uma hidratação intensa. Com pés lindos e bem cuidados, você fica livre para se mostrar. Nova linha Amopé. Ame cada passo. Ame cada passo.